Nesse vídeo que a gente vai conversar é sobre quando usar e como funciona, ou se aprofundar um pouco mais no ID. Esse, para mim, é o mais tranquilo de entender, do meu ponto de vista. Beleza dos seletores aí? Entre o de tag e o de class, o ID eu acho mais fácil. Eu vou conversar sobre esse seletor. Esse seletor, a regra, a primeira coisa aqui sobre a teoria da seguir na mesma ideia que a gente fez com a tag, a teoria que a gente tem é a seguinte. Vou colocar aqui no verde, na cor verde. Então, a gente tem o ID. O ID, a gente usa ele com lasanha, o nome do ID. Então, a gente tem lasanha aqui no nosso CSS e tem que colocar o atributo na tag específica que a gente quer usando o atributo ID, que é esse daqui, não tem muito o que falar. O que ganha de diferente da tag? A tag está presa a tag especificamente. O ID já não. O ID eu posso aplicar aquele comportamento em tags diferentes. Então, eu posso usar tags diferentes aqui. Tags diferentes. Isso é uma possibilidade legal, né? Porque a gente pode ter um comportamento visual na tag A ou na tag button, como a gente fez com a class também. Só que o problema é a limitação por página. Não é o problema, é só uma característica, na verdade. Essa característica pode ser boa, como pode ser ruim. Então, a gente só pode usar esse rolê, beleza? De ID com o valor. Lembra que eu posso usar ID em todas as tags da página, mas o valor atribuído em cada um desses IDs tem que ser diferente entre eles. Eu só posso usar aquele valor que eu especifiquei uma vez por página. Por página. Isso significa o quê? Que na índex eu não posso repetir na tag aqui, ó. ID, por exemplo, nave. Sei lá, navegação. Navegacão. E colocar aqui esse mesmo ID na tag header. Beleza? Eu não posso fazer isso. Legal? Eu posso chegar aqui na tag header e definir header. Sem problema nenhum. Isso não causa nenhum problema. Top. Então, eu posso usar várias vezes o ID, mas eu não posso usar várias vezes o ID com o mesmo valor. É esse o rolê que a gente tem que saber bem claro. Então, eu não posso repetir mesmo, né? Então, ele é único por página. Então, é único por página. O valor, beleza? O valor do ID. Eu quero que você entenda dessa maneira. Isso é bom? Não é ruim? Não é indiferente, né? Quanto que a gente pode usar? Pouquíssimos casos, na verdade. O ID é bem pouco usado. A gente vai usar bastante quando a gente for trabalhar com testes dentro do lado de tela. É bem específico. Eu nem quero que você se preocupe agora com isso. O que teste é uma coisa que eu não vou conseguir explicar pra você agora. É uma coisa um pouco complexa. Não tem necessidade de se aprender agora. De verdade. Então, é usado nesses momentos. Então, deixa mais pra frente, né? Ele não é muito bom porque não dá pra gente reutilizar. Então, não é bom pros componentes. Ele é muito específico demais. Então, ele não é bom assim no dia a dia como front-end. No geral, ele não vai ser tão útil. De vez em quando a gente usa quando a gente quer pegar um elemento específico com JavaScript também. Mas isso é bem raro também. Nessa situação, normalmente a gente cria o JavaScript baseado no componente. No comportamento do componente hoje em dia. A ideia de componentizar é a ideia de aproveitar. Tornar mais fácil a manutenção, reutilização e tudo mais. Então, é triste, né? Ele já foi útil. Mas não é mais tão útil. É mais pra teste mesmo. E pra teste ainda existem umas soluções mais felizes. É isso. Não tem mais o que falar. Desculpa aí o rolê, mas... Essa é a história do ID. É uma história triste, pouco útil. E vamos que vamos. Mas tem a sua utilidade. Com teste tem a sua utilidade. Mas eu prefiro outro caminho, beleza? Eu vejo muita gente usando pra teste, mas eu uso outro caminho aí. Mas eu não vou me aprofundar nesse momento. Me desculpe, não consegui. Porque eu vou ter que explicar teste. Ia demorar bastante vídeos aqui pra explicar sobre isso. Então, segura a ansiedade. Não procura no Google ainda, beleza? Foca em aprender o básico de HTML, o básico de CSS e o teste. O conceito de teste vai vir pra você o quanto antes. O quanto antes você precisa... Opa! Já sei teste. Porque você vai ter foco pra estudar teste quando for necessário. Ainda não chegou essa hora. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.